E aí, Ritros, tudo bom com vocês? Bom, primeiramente, galera, eu já vou pedindo pra vocês que assistem esse vídeo até o final. Esse vídeo tem muitas informações. O canal vai passar por uma grande mudança. E esse vídeo de agora, eu já queria fazer há muito tempo. Parece que eu penso que o YouTube ainda tá em 2011, que era a época que games reinava aqui no YouTube. Antigamente, o público gamer brasileiro era de mais ou menos 90%. E hoje, esse mesmo público está em mais ou menos de 30% a 26%. E a maioria dessas pessoas que assistem já estão assistindo o canal do Authentic Games, do Resendível, do BRK e Sedu, do Zangada, do Tazer Craft. É tanta gente que faz a mesma coisa que parece que não tá dando pra gente competir, pra gente se igualar a eles. Tá demorando demais. O YouTube mudou muito. E eu tô pensando em trazer agora vlogs nesse mesmo lugar aqui. E eu vou começar a gravar esses vlogs com óculos. A namorada do Alisson, a Brenda, ela falou pra mim, eu fico olhando pra câmera, eu olhava pra tela. Só que dessa vez, como eu não tô gravando com a câmera frontal do meu celular, eu fico olhando direto pra câmera. Aí você se pergunta, as gameplays vão parar? Não, não vão parar. As gameplays vão parar vários públicos. Eu vou trazer vídeo de Minecraft, aí você... Aí, pô, ah não, eu não gosto de Minecraft, vamos desinscrever do canal. Não, não precisa se inscrever do canal. A única coisa que você precisa fazer é não assistir os vídeos de Minecraft. Pra quem não gosta de Minecraft, vai ter gameplay de FIFA, vai ter gameplay de CSGO, vai ter gameplay de Battlefield 4, vai ter do Forza Horizon 3, Bellacops 3, Code Adventure do Warfare, o Battlefield 1, eu pretendo pegar, tá? Então, vai ter jogo de corrida também, Forza Horizon 2, Forza Horizon 3, o Forza Motorsport 6, vai ter muitos vídeos, vai ser vários vídeos mesmo, tá? Mas sempre, é claro, com a melhor qualidade que eu posso trazer pra você. A Facecam, eu vou trazer vídeo sempre com Facecam, tá? Na maioria das vezes, Facecam 60 FPS também. Se o jogo for 60 FPS, se o jogo for 30 FPS, a Facecam vai estar em 30 FPS também. E eu espero aí a colaboração de vocês, com comentários, com curtidas. Ah, pessoal, as lives vão ser 3 vezes, 3 dias na semana, tá? Vai ser segunda e quarta, os horários dessas de segunda e quarta vai ser às 20 horas. Por quê? Porque tem gente que trabalha nos outros dias, né? Ou estuda. E as lives de sexta-feira vão começar às 21 horas e 30 minutos, às 9h30, que aí a gente pode ir até meia-noite, ou passar um pouco da meia-noite em lives. Vocês vão poder escolher os jogos. E eu tô atrás de uma internet aqui, que eu descobri que aqui na minha cidade tem uma internet que upa a 3 MB, né? Ela tem 3 MB de upload, melhor do que a minha, que não chega nem a 1, que é mais ou menos 0,85. Isso é uma piada, cara. Uma internet de 2016 que eu pago aqui 100 reais de internet, é uma piada. Então, pessoal, eu esperei a colaboração de todos. E eu também peço, assim, pra vocês se inscreverem no canal. E quando você se inscrever, mesmo se você já é inscrito, clique no sininho. Eu vou estar colocando o vídeo aí na tela, você clica no sininho, tá? Se você estiver pelo celular vai ser assim. E se você estiver pelo PC vai ser desse jeito. Clica no sininho e marque em receber, ativar as notificações. E se você achar, tá muito chato, tô recebendo todo dia várias notificações, porque você tá fazendo muito vídeo, se inscreve no canal mesmo. E você siga as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, o Instagram. E o meu Snapchat, eu vou estar postando até curtinhas de vídeo. Antes de o vídeo ser lançado, você já vai saber qual vídeo vai ser. Na hora que eu postar o vídeo, na hora, você vai ser um dos primeiros a saber, porque você vai ver ao vivo no Snap. Eu posto várias coisas na minha vida, brincadeiras, uso rolê com meus amigos. Eu espero que vocês curtam de verdade, galera. Vou estar trazendo, eu vou estar tentando englobar um público muito grande aqui no canal de vlogs, tá? Eu tenho várias histórias para contar da minha vida também. Eu espero que vocês gostem. E eu tenho algumas críticas a fazer a três youtubers em específico. Eu não queria fazer esse vídeo, mas eu vou estar fazendo esse vídeo para ver se eu consigo fazer esses caras pararem com esse câncer que eles estão fazendo no YouTube. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e não se esqueça as lives, né? Os dias que vão ser na semana. Três dias na semana, segunda e quarta, sexta. Se no segundo e quarta, às 20 horas. E às sexta-feiras, às 21 horas e 30 minutos. Beleza, pessoal? E se vocês quiserem recomendar jogos para a gente gravar, seja um modo história ou um modo multiplayer, é só deixar aí nos comentários, beleza, galera? Então é isso. Não esqueça de recomendar também temas de tag ou coisa assim. Ah, e outra, galera. Eu vou estar trazendo muitas notícias para o canal. A maioria delas vão ser na frente do PC ou eu falando, assim, lá onde eu gravo as lives, né? Onde eu gravo as gameplays. Mas eu vou estar trazendo muitas notícias no mundo dos games e da tecnologia. E eu espero que vocês gostem muito, beleza, pessoal? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho